Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Mais uma pescaria aqui, agora no lago do Mutuca na pousada do meu amigo Thiago, como vocês já conhecem dos vídeos anteriores pra quem não conhece ainda o Rancho Mutuca eu vou colocar o link aqui em cima, no card pra vocês verem como é que é aqui eu fiz um vídeo ano passado com meu pai se vocês quiserem mais detalhes sobre a pousada já tem lá que eu fiz umas imagens aéreas aqui então, fica a dica aí pra vocês e hoje a pescaria vai ser diferente pessoal vai ser num formato diferente, numa edição diferente e na companhia da Bela Pesca da Isabela Trindade, pra quem não conhece difícil não conhecer né Isabela mas vai ser uma experiência única pra mim participar dos bastidores e pescar junto com você fala alguma coisa do teu canal e aí galera, beleza? todo mundo aí que segue, que curte o canal do Caba um beijo a todos, convido a todos a conhecer meu canal do Bela Pesca aí no YouTube esperamos encontrar bons peixes pra mostrar pra vocês é isso aí pessoal beijo acompanha aí os vídeos já agradeceu o Gabriel que tá aí por detrás das câmeras pra ajudar a gente aí nessa pescaria tomara que a gente pegue grandes exemplares mas vocês já sabem né o Mutuca é lugar de peixe grande bora pescar estamos aqui no Rio Mutuca mais especificamente na fundada Rancho Mutuca acompanha aí Fisga Caba ae Caba aí galera cardume não farsa não Caba não farsa não deixa que ele já sai já pode bater lá na frente puta, tô vendo a isca perdeu o que aconteceu Caba? explica aí pra galera rapaz, acontece né de pescaria então, a gente tava aqui na situação viu um cardume o Caba arremessou e o peixe foi pro pau como a gente tá cheio de estrutura aqui embaixo ele levou pro pau aí ó peixe bonito agora o Caba vai pegar olha, olha olha existe a peixão comendo tá bonito ae Caba ae Caba show Caba aí Bela primeiro do dia primeiro do dia no gig ae Caba mostra ali então pra galera teu paquinho aí Bela primeiro do dia que lindo bem verde ele né é tá bem escuro ainda show de bola agora vamos fazer a melhor parte da pescaria que é soltar ele isso aí show então pessoal agradeceu o Gui aqui o Caveira que colocou a gente na boca dos peixes aí na boca do gol é quem quiser pescar com o Caveira é só pedir quero pescar com o Caveirão não, salve aí Caveira alô é nóis é nóis Caveira Caveira vai fazer participação especial lá no canal da Bela então já olha lá Caveira é o cara hein pois é então vem pro Mutuca aí no rancho Mutuca hein pelo amor de Deus vem aqui arrebentem aqui com Caveira beleza fica a dica e a comida do Hélio também é bem delícia sem comparação o bom é que aqui no canal é tudo assim mano é descontraído eu vou tirar aquele peixe lá Caveira eu vou tirar que bonita aí galera taquinha escapou tira que tá indo pro pau não é grande ele correu a favor escapou porque a gente viu todos esses dias o peixe pulando comendo na superfície e jogava de tudo em cima e não acertava a única coisa que acertou foi o stick escuro e aí a gente vai tipo fazer um leque você arremessa de um tanto pra cá o cabo de um tanto pra cá e eu de um tanto pra cá e a gente não vai tipo jogar tudo ao mesmo tempo pra não espantar ele vamos tirar esse peixe hoje tá bom tá bom o que que é isso hein tá vindo a favor cara você ir logo o que que é isso uma traíra bonita traíra olha que linda uhul linda traíra vamos mostrar aí pra galera pegar com o dente pegar com o boga porque a bichinha tem dente gordinha trairinha grande né bonita né valeu não é tão grande não bonito abre abre ele tá querendo correr de trás abre 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 pro outro lado pro outro lado pro outro lado pro outro lado tamanho do peixe inferno que ele tá fazendo que susto paquinha que susto ô louco aí galera o susto que esse paquinha deu tamanho do animalzinho parecia que era um gigante aê vamos soltar ele agora vai pra vida e aí tem mais peixe ali ou não tem tem mais peixe ali ou não tem tem mais peixe ali ou não tem tem um gigante lá então vamos pegar então vamos pegar ele e aí e aí e aí ae caba e e aqui menino a quinha o chocaba Valeu a insistência em caveira Valeu No stick, Caba? No stickzinho, né? Na chamadinha? É Recomendação do nosso piloteiro Aê Show Show Deve ser mais tempo ainda Vou botar todo o bar Vambora Pessoal, finalizando mais uma pescaria aí na companhia da Bela e do Gabriel Queria agradecer, foi uma experiência única pra mim Participar dos bastidores, conhecer como é que é um programa de pesca gravado assim, na íntegra Então agradecer pela oportunidade de estar com vocês dois e pela oportunidade de conhecer vocês, pescar com gente diferente e com o pessoal que pesca bem mesmo Imagina Pessoal, fala alguma coisa aí, Bela Obrigada aí, é uma honra estar aqui com o menino que é daqui, de Manaus mesmo Eu sempre quis conhecer assim, como que era o pescador aqui de Manaus Porque nessas minhas viagens eu vejo muito turista, né? E pra mim é uma honra, eu sempre sou muito bem recebido aqui nesse estado que eu amo Todo ano eu tô aqui E pra mim é especial estar pescando com alguém aqui de Manaus mesmo, aqui da terra É uma grande oportunidade pra mim Isso aí, Cabá, valeu pela oportunidade aí, Cabá, parabéns pelo canal aí, não fiz a teu trabalho Mas agora já tô seguindo aí, na hora mesmo, cara Então aí, convido todo mundo a conhecer, é difícil não conhecer o canal da Bela Mas convido o pessoal daqui de Manaus, que é local que não conhece a Bela Dá uma passada no canal dela, que tem pescarias fantásticas lá E queria dizer uma coisa importante, pessoal Eu, como editor de vídeo e pescador Passei a dar mais valor ainda pro trabalho que o pessoal faz aqui na Amazônia Que o pessoal vem de longe Então, valorize o trabalho desse pessoal É muito importante aí pro crescimento da pesca esportiva em geral Tá bom? Até a próxima Valeu, gente Valeu Beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau